Quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui E quando vem o amanhã incerto E a certeza me faz ver o inverso Já não tenho mesmo medo de me repetir A verdade disso tudo é o que me faz seguir Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Passo a passo vou na forma de escompasso Acelerando a noite toda 24 horas não me fazem creio A vida inteira no segundo Na maneira que esse mundo imundo de poeira Me fez perceber que tudo não passou De um sonho todo tolo e o consolo é perceber E o amanhã exige que eu posso ser feliz Sem nem pegar Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui Não vou mudar em vão Não vou mudar em vão Pra que mentir Se os dias vêm e vão E não me vejo aqui 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 Olha eu tô sem sonho já faz mais de um mês Eu fico aqui passando em claro Só pensando em vocês Aqui tá frio, tá sinistro Eu não conheço ninguém A vida é mesmo complicada, é demais Lembro das palavras que você me falou E dos conflitos que eu causei por ser do jeito que eu sou A gente às vezes precisava ser um pouco melhor Eu deixo o tempo resolver dessa vez Vou te encontrar ou te esquecer Mudo os meus planos pra ter você Vou te encontrar ou te esquecer Mudo os meus planos pra ter você E nada vai mudar Enquanto a gente resistir Em ver Que as coisas são sempre assim Entre o que eu quero e o que você crê E nada vai mudar Enquanto a gente resistir Em ver Vou te encontrar ou te esquecer Vou te encontrar ou te esquecer Mudo os meus planos pra ter você Vou te encontrar Vou te encontrar ou te esquecer Vou te encontrar ou te esquecer Vou te encontrar ou te esquecer Mudo os meus planos pra ter você E nada vai mudar Enquanto a gente resistir Vem ver Que as coisas são sempre assim Entre o que eu quero e o que você crê E nada vai mudar Enquanto a gente resistir Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vou te encontrar ou te esquecer Vou te encontrar ou te esquecer Vem ver 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 Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar Tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que modem a solidão A solidão Me sinto tão estranho aqui Diferente de você, irmão A sua forma e distorção Não pareço com ninguém, sei lá Pois eu sei que nós temos o mesmo destino Então Tô tentando me encontrar Tô tentando me entender Por que tá tudo assim? Meus olhos grandes de medo Revelam a solução Meu coração tem segredos Que modem a solidão A solidão Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que modem a solidão A solidão Quem de nós vai insistir e não? Se entregar sem resistir e não? Se entregar sem resistir e não? Já não há mais pra onde ir Já não há mais pra onde ir Se entregar à solidão e não? Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que modem a solidão A solidão Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que modem a solidão A solidão Que modem 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 a solidão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Luta pra não se entregar e viver Vende o corpo, vende a alma, vende tudo, vende, 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 vende Trabalha pelas sombras escondido que o luto é garantido e não se importa mais com a vida de ninguém Perde o espaço no céu Luta pra não se entregar e viver Tem pra quem tem sei, tem pra quem ven sei Tem pra quem tem sei, tem pra quem ven sei Seus olhos rasos d'água Revelam sua dor Perde o espaço no céu Luta pra não se entregar e viver Vende o corpo, vende a alma, vende tudo, vende, 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 vende Sai daqui quem não presta E vamos acabar com essa festa Quando o sangue esquenta é fatal E eu já não tô mais assim, tô normal Perde o corpo, vende, 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 Tô trancado no meu quarto Meia noite sem ninguém Eu não durmo mais Pra mim tá tudo bem E lá fora o vento sobra Aquele som que a noite tem Eu não ligo Pois pra mim tá tudo bem Se eu não faço mais questão de ter Se eu não tenho mais Faço um dia feliz Sem você Mais um dia feliz Sem você Se eu saio lá fora e tá escuro aqui Não tem mais nada pra me consumir E pra mim tá tudo bem E a noite vai embora e é melhor assim A vida é tranquila e tá legal pra mim E comigo tudo bem Se eu não tem mais Mais questão de ter Se eu não tenho mais Se eu não tenho mais Sem você Sem você Mais um dia feliz Sem você Passo um dia feliz Passo um dia feliz Passo um dia feliz Sem você Mais um dia feliz Sem você Com você Vou aonde for Sinto no ar Deixo rolar A cor Do meu céu Não é mais azul Com seu olhar Longe do meu amor Quem me dera ter Um segundo Pra não te perder Só você Me desperta a intenção De pra sempre te querer Só você Vou além Vou além do céu Nem posso me perder E aonde você for eu vou estar Vou além Vou além do céu E posso me perder E aonde você for eu vou estar Com você Com você Vou aonde for Sinto no ar Sinto no ar Deixo rolar A cor Do meu céu Não é mais azul Com seu olhar Longe do meu amor Quem me dera ter Quem me dera ter Um segundo Pra não te perder Só você Me desperta a intenção E pra sempre E pra sempre te querer Me perder De aonde você for eu vou estar Com você 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 Quando eu tive medo No começo Eu vim só pra te dizer Revirei meus planos Pelo avesso Confinando O meu valor Essa luz estranha Que te afaga É difícil De encontrar Fica latejando Na memória Regulando Regulando Eu perdi Que eu perdi Que eu perdi o seu amor O seu amor Quem um dia Poderia ter Poderia ter Poderia ter No silêncio Horas que eu não quis dizer Por mais que eu não quis dizer Dos sufocos Todos Que escabei Eu não posso Não devo Eu não tenho Não quero esconder Os segredos Os segredos Que ainda me lembro Não sobrou nenhum Eu não tenho 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 Quando o sono Não vem É difícil Te encarar Quantos dias Já tem Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Pra te dizer Tenho a impressão de que perdi a cada dia a sua companhia Dia a dia essa monotonia Sem a sua compreensão de nada Nosso dia virou madrugada Eu ainda me preocupo com você Nada mudou o nosso canto E nem mudará por enquanto Vivo pensando em você Vivo pensando em você Meu bem Tenho a impressão de que perdi a cada dia a sua companhia Dia a dia essa monotonia Sem a sua compreensão de nada Nosso dia virou madrugada Eu ainda me preocupo com você Nada mudou o nosso canto E nem mudará por enquanto Vivo pensando em você Vivo pensando em você Meu bem Meu bem Aqui pra quem falou E o dia clareou E o dia clareou A madrugada Meu bem Aqui pra quem falou E o dia clareou A madrugada A madrugada A madrugada Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sem medo de talvez errar então E sempre fico assim Vou pro meu lugar Não quero mais ficar parada em vão E seja como for E deixe acontecer Seja como for Se você não vem, tudo bem Vice-versa, o que que tem? Vivo zen, eu não fico sem Um bom motivo que me leva ao bom lugar E quando chega a hora não demora Ou ela vai passar Eu não espero, sempre faço acontecer Sem desespero Vejo o dia amanhecer Sei que quem luta nunca vai ficar pra trás Vem, preparado que agora Eu quero mais então Que agora eu quero mais então Preparado que agora Eu quero mais então Detonaltime Peguei meu tênis Mas fui atrás do meu melhor Hoje é um dia quente Tudo vai mudar É que essa estrada vive Sempre cheia assim E se eu não seguir em frente Quem vai me levar? Tento olhar Tento olhar o sol Quero me encontrar Sem medo de talvez errar então E sempre fico assim Vou pro meu lugar Não quero mais ficar parado em vão Não quero mais ficar parado em vão E seja como for E deixa acontecer Seja como for Seja como for Seja como for Venha pra perto de mim E veja como eu estou só Senta, não olha pro chão A culpa não foi de ninguém Não 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 Ah Tô aprendendo a viver sem você 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 Ah Tô aprendendo e não quero aprender Ah Tô aprendendo e não quero aprender Tô aprendendo e não quero aprender Ah Tô aprendendo e não quero aprender Tô voltando pro meu recanto Lá é bem melhor Não, não sei quem vai estar me esperando Eu nunca vou estar só Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo e não quero aprender Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo a viver sem você Ah, tô aprendendo a viver sem você Tá tudo bem enquanto nós estamos bem Só que tudo fica estranho quando a madrugada vem Eu quero mais Tudo que eu vejo em você Eu quero mais Quando eu sinto que tá longe de mim Eu quero mais Nem você do meu problema esquecer Quando eu vejo que eu tô perto do fim Mas não era tudo assim Tivemos que aprender E o dia chega ao fim Então eu quero mais Pra gente se entender Procuro por você Que já não me quer mais Que já não me quer Começo estranho, mas soubemos reverter Tudo que eu tinha te fazia feliz O tempo todo me prestava a ser um pouco melhor Pensando no futuro da maneira que eu Mas tudo que eu vejo em você Eu quero mais Quando eu sinto que tá longe de mim Eu quero mais Nem você do meu problema esquecer Mas quando eu vejo que tá perto do fim Mas não era tudo assim Tivemos que aprender Que o dia chega ao fim Então eu quero mais Pra gente se entender Procuro por você Que já não me quer mais Que já não me quer mais Tá tudo bem enquanto nós estamos bem Só que tudo fica estranho quando a madrugada vem Tá tudo bem enquanto nós estamos bem Só que tudo fica estranho quando a madrugada vem Mas não era tudo assim Tivemos que aprender Que o dia chega ao fim Então eu quero mais Então eu quero mais Pra gente se entender Então eu quero mais Procuro por você Que já não me quer mais Que já não me quer mais Que já não me quer mais Não era tudo assim Tivemos que aprender Que o dia chega ao fim Então eu quero mais Que já não me quer mais Pra gente se entender Procuro por você Que já não me quer mais E já não me quer mais Que 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 já não me quer mais